Eu quero voltar a ser o Estado, a questão da televisão, o Brasil, o Brasil, o Brasil! O que ele quer lá? O que ele quer lá? O que ele quer pegar nesse aí, entendeu? O que ele quer? O que ele quer rahast訂ize? Fique-me no celular! O que ele quer pegar aí no paper? Fique-me-me no celular! O que ele quer é ? É um autodiote cada vez! Um autodiote cada vez é um autodiote! Fique-me! Aplausos Aplausos Cara, שמ�ita errada ai . Aplausos Não te arrise ah, não se arrise Quem mais? É a M village Moçã Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?